Olá pessoal, aqui para todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Notem que eu estou com a mesma camisa que eu gravei o último vídeo, porém, chegou agora um relato, o áudio daquele pastor que sempre me envia os seus áudios, as notícias, sempre me envia o seu parecer, o que ele está vivendo, o que ele está passando dentro da instituição Ilude, tá bom? E eu vou colocar esse áudio para vocês, áudio que ele fala de novo do Cloclo, né? Ele conhece muito bem o Cloclo e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou dizer algo para vocês, Deus cega esses homens, não importa o que você faça, não importa o que você faça, Deus, ele vai te encontrar. Você pode se esconder, você pode fazer o que você quiser, e eu estou falando para todos, não é para uma pessoa só, você que vive no sistema religioso, uma hora tem que pagar a conta. Não adianta você dizer que é isso, que é aquilo, mas uma hora Deus vai te achar. Vamos ouvir esse áudio. Esse áudio é de inteira responsabilidade deste pastor, pastor que conhece muito bem o Cloclo. É o Cloclo da Ilude. Conhece a Ilude, gente? A Ilude é uma igreja fictícia. E temos colocado relatos de pessoas aqui. Temos colocado relatos. Vamos ouvir. Olá, Marcelo, que Deus te abençoe abundantemente, no nome de Jesus. Marcelo, eu venho entrar aí para conversar um pouco com você, com todos aqueles que têm combatido os falsos profetas, aqueles que têm se dizido o homem de Deus, e que na verdade não são. Eu estava agora há pouco com um pastor amigo meu que me mostrou um vídeo que eu não perco tempo vendo vídeo de bispos. Eu não perco esse tempo. Mas eu parei para ouvir o que o bispo Cloclo está falando. Aquele, o Clodo, ele está falando no vídeo dele que quando ele foi para a Argentina, que ele não desenvolveu o trabalho lá, ele não cresceu. Não cresceu porque o povo não deu oferta. O povo não investiu na igreja. E ele pegou e voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, quem chamou ele de fracassado, vagabundo, porque não crescia, foi o bispo Romualdo. Foi o bispo Romualdo que chamou ele de vagabundo. Foi ele que falou que o Cloclo não estava crescendo. E não crescia mesmo. Ele não crescia. Lá foi um fracasso total. E agora chamando o bispo, o ex-bispo Romualdo de vagabundo. Vê se pode uma coisa dessa. Aí você vê ele falar aí. Ele ia falar até que na noite ele estava bebendo. Opa! No vídeo dele, ele ia falar que ele estava bebendo. Porque é isso que ele faz na noite mesmo. É isso que ele faz na noite. Ele chegou a gaguejar. Chegou a gaguejar na hora. E... Mas é a... Era mais fácil o Cloclo. Você falar que estava bebendo na noite do que você falar asneira para o povo. Sabe? Estão desesperados, Marcelo. Desesperados. Um monte de pastor saindo da obra. Um monte de pastor saindo. E vão sair muito mais. Né? Então ele vem com essa falácia dele. Com essa mentira dele. Para se manter na fé. Que igreja cheia não quer dizer nada. Que igreja cheia não quer dizer nada. Ah! Está tudo esvaziando. Sim ou não? Sim ou não? Um monte de pastor saindo. Hum? Vem falar de Jesus com Pedro. Com o apóstolo Pedro. Toma vergonha na cara, Cloclo. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Pastores querendo voltar. Saiu? Pastores querendo voltar. É um ou outro que não toma vergonha na cara e volta para vocês. É um ou outro que quer uma vida boa. Que quer viver nas custas do povo. Essa que é a pura verdade. Não venha falar que todos os pastores saíram e querem voltar não. Eu conheço pastores, ex-pastores amigo meu, que hoje estão muito bem na vida. Ex-pastores hoje que tem restaurante, que tem seu comércio, que estão indo em outras igrejas. O tal dos caídos que vocês falam. Engraçado, Cloclo, que Deus vai salvar somente aquilo que estiver dentro da Universal. É só aquilo que estiver aí dentro que Deus vai salvar. É só vocês que não vai salvar. É só vocês que eles vão acabar salvando. O resto, ninguém vai salvar. Ninguém vai salvar, vai salvar só vocês. Como é que pode você ser tão mentiroso, rapaz? Tão mentiroso. Que muitos estão aí, tem um chamado. Que não é para ficar ouvindo as histórias dos caídos. Que não é para ficar ouvindo os caídos ficarem falando. Você não tem quantos e quantos pastores que tem um chamado. E que você tirava da obra. Que você tirou da obra. Graças a Deus por isso, né? Eu costumo falar que Deus é bom. Que eles acabaram saindo da obra. Porque Deus permitiu. Não cai. Sem que ele permita. E você acha. Fala para mim. O Cló Cló. Fala para mim. Você acha que Deus ia tirar todo esse povo. Que já passou na Ilude. Durante anos. A fio. Pastores. Obreiros. Membros. Evangelistas. Bispos. Que passaram. Dentro da Ilude. Durante muitos anos. Todos eles. Vai ser mandado para o inferno, né? Todos eles. Porque você. Você e a sua igreja. E do seu chefe mão torta. São os perfeitão. Vocês são os perfeitos. Vocês são totalmente perfeitos. O próprio Deus aqui na terra. Você tem que tomar. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Quantos e quantos pastores que não cresceram. Você ainda teve sorte. Que o bisco não meteu o pé na sua bunda. Mas quantos pastores que não crescem. Igrejinha pequena. Cresce financeiramente. Dinheiro que eu estou me citando. Dinheiro. Quantos pastores que não crescem. Que você mandou embora. Sim ou não. Não olhava se o cara era de Deus ou não. Você não olhava se o cara era de Deus. Se o cara tinha ajudado uma senhora. Vocês queriam resultado. Você se lembra lá em Santo Amaro. Quando teve a reunião. Que você chamou os pastores que não estavam crescendo. Há mais de um ano. Você mandou vários embora. Eu estava nessa reunião. O croclo. Você esqueceu? Vagabundo. Mentiroso. Sem vergonha. Você pode enganar as pessoas que nunca apoiaram o pé na ilude. Mas eu e muitos outros que sabemos como funciona o sistema. Mas não cai na tua lábia. Na sua falácia. Na suas mentiras. Você tirou o pastor Ayrton com a sua esposa. Porque ele não crescia financeiramente as igrejas. Não crescia. Você chamava eles. Os pastores da região chamavam eles de pé de elefante. Aonde ele pisava ele marchava tudo. E aí. Cemitério de caos. Lembra? Rapaz. Você só sabe jogar calma. Aonde você passa. Rapaz. Não cresce. Não vai. Ele tinha passado em Mauá. O rapaz tinha passado em Mauá. A igreja dele estava lotada. Mas não crescia financeiramente. Não crescia. Ele foi tirado de lá. Foi mandado o pastor Caetano. Ficou o seu Caetano e não cresceu também. Na última igreja que ele passou. Você mandou arrancar ele e a esposa da obra. Os dois ficou passando necessidade na rua. Necessidade. Você meteu o pé no rabo deles. Eles tinham pecado? Não. Eles tinham feito alguma coisa de errado? Não. Só não cresceu financeiramente. Sim ou não? Você quer ver como é que eu vou derrubar a tua casa agora? Quantos e quantos e quantos pastores você tirou da obra porque não cresceu? Você se lembra? O Paraná inteiro, Goiás, São Paulo, todos os 23 estados, 24 contando com o Distrito Federal, sabia que o que você fazia? Mandava reunião e falava, quem não crescer está fora da obra. É mentira? Vai agora. Grava aí um vídeo falando que é mentira. Tenha essa audácia. Oclocô. Tenha essa audácia. E vai e grava um vídeo falando que é mentira. Que quem não crescesse ia sair da obra. Vai e fala. Fala. Seu covarde, vagabundo, sem vergonha. Vagabundo, sem vergonha. Venda tudo que você tem. Venda tudo que você tem. E dê para os pobres. E se arrependa, rapaz. E saia desse âmbito de perdidão. Saia desse lugar. O bispo Gerson Cardoso, o bispo João Leite, esses caras arrebentavam, arrebentavam na obra. Cresciam pra caramba. Cresciam. Tanto de povo como de oferta. Cura, libertação. É mentira minha. Eles foram tirados da obra. Muitos deles foram tirados porque se prostituiu. Porque veio à tona a prostituição deles. Mas os caras estão aí fora aí, ó. Se arrependeram. Aparentemente se arrependeram e estão aí, ó. Se estão ganhando a alma para Jesus ou não, eu não sei. Eu não vou julgar eles. Mas diferente de você, seu fracassado. Que vai e grava um vídeo dele. Toma vergonha na cara, Clô Clô. Eu te conheço. Toma vergonha na cara. Eu sei como você trabalha. Eu sei lá da denúncia da esposa lá. De Santamaro. Da esposa Santamaro. Que você seduziu elas. Você pode tentar enganar. Quem nunca punhou o pé aí dentro. Mas a mim você não engana. Nem a mim. Nem o bispo que te conheceu. Bispo Alfredo que te conheceu. Que sabe quem você é. Aquilo que trabalhou perto de você sabe quem você é. Sabe como você trabalha. Seja homem, rapaz. Seja homem. Seja homem. Você se lembra quando você chamou o Valdemir Santiago de boiadeiro? Você se lembra? Você se lembra quando você falou que o bispo, o ex-bispo Valdemir Santiago era o Exu boiadeiro? Ainda fez aquela cena. Olha aí, rapaz. O Exu boiadeiro tá aí, ó. Olha aí, ó. E aí? Quando chegou na eleição. O teu chefe, quem lá na igreja dele? Quem? Quem? O bispo foi lá na igreja dele. Porque vocês precisavam de voto. Foram lá. Foram lá se render ao tal do boiadeiro que você falou. Do ex-bispo boiadeiro. Mas na hora que vocês precisam, vocês engolem tudo que for necessário. Vocês engolem tudo. Não tem problema. Ah, vamos na igreja do demoniado? Não tem problema. Foram lá, falaram que ele é de Deus. Que ele arrebenta. O bispo te derrubou ali. Ali ele mostrou quem vocês são. Falso. Fingido. Cheio de mentira. Olha, Clodomir. Olha. Eu vou dar um recado pra você. Enquanto há tempo. Se arrepende-te, rapaz. Se arrepende-te. Porque tua hora tá chegando. Assim como a minha também. Eu me arrependi. E por isso que eu me arrependi, logo, logo eu estou saindo. E te dou um conselho. Arrepende-te. E saia em contratempo. Deus abençoe a todos vocês. Tá aí. Tire as suas próprias conclusões. Tire as suas conclusões. Como eu já disse. Meu intuito aqui não é tirar você de lugar nenhum. E você abrir os teus olhos e ver. E ver. Que esses homens do sistema religioso. Eles estão te enganando. Volto a falar. O áudio é de inteira responsabilidade desse pastor. Repito. Colocou. Deus. Ele está te encontrando. Não adianta mentir. Não adianta mentir. Não adianta. Ele vai te encontrar. Forte abraço. Até o próximo. onna... Não adianta mentir. quando adianta mentir. Conferme até o próximo.